O Baixinho pediu para falar o que eu acho da Gal. A Gal, eu gosto da Gal há muito tempo, não é de agora? E gosto de mil detalhes dela. O jeito que ela fica nos lugares, a presença dela sempre calma, o jeito arrastado de falar, o jeito que ela fala toquinho. É assim mesmo, né? Toquinho. E do jeito que ela canta, tudo, todas as músicas, porque ela é uma cantora que realmente sabe das coisas, sabe das coisas todas. Canta um negócio? Canto. Aquela coisa que a gente canta sempre? Canto. Ai Deus, eu me acho tão cansada, ao voltar da batucada, que tomei parte lá na Praça Onze. Ganhei no samba, ganhei no samba, um arrequim de bronze, minha sandália quebrou o sal, e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Ai Deus, eu me acho tão cansada, ao voltar da batucada, que tomei no samba, que tomei no samba, que tomei parte lá na Praça Onze. Ganhei no samba, um arrequim de bronze, minha sandália quebrou o salto, e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Eu não me interessei saber, alguém veio me dizer, que te encontrou numa rota sambando, com tamborina a mão, marcando. Agora chora, mulato, meu prazer é de te ver sofrer, para sentir quanto eu te amei, quanto eu sofri para te esquecer. Agora chora, mulato, meu prazer é de te ver sofrer, para sentir quanto eu te amei, quanto eu sofri para te esquecer.